Segunda-feira, Timotinho Silva, assessor e sobrinho de Agnaldo Timóteo, anunciou que o processo de adoção da filha de 14 anos do cantor foi concluído na Justiça. Ela é destinatária de metade da herança do artista, que morreu em abril deste ano. Apesar de ele a ter criado desde os dois anos de idade, a adoção legal ainda estava em andamento. Rutinente, irmã de Agnaldo, chegou a entrar na Justiça por julgar que o irmão estava desorientado no ato da assinatura do testamento. Sidney Pedroso, advogado do artista, foi reconhecido como inventariante e garantiu à filha o acesso à herança. Timotinho, nas redes sociais, comemorou a decisão, escrevendo que a Justiça se cumpriu. Abre aspas, finalmente uma notícia boa, muito feliz que a Justiça foi feita, seja feliz minha querida. Que bom que a Justiça respeitou o desejo do nosso querido Agnaldo Timóteo. Fecha aspas, estima-se que o patrimônio de Agnaldo inclui um apartamento em São Paulo e um sobrado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e chega a 30 milhões de reais, sem contar as obras artísticas do cantor. Agnaldo Timóteo morreu no dia 3 de abril, vítima da Covid-19, aos 84 anos. Ele estava hospitalizado desde o dia 17 de março, no Rio de Janeiro. O cantor iniciou a carreira na década de 1960 e se consolidou com canções românticas. Na política, teve mandatos como deputado federal e vereador em São Paulo e no Rio de Janeiro.